Três itens indispensáveis na vida de uma costureira. Primeiro é a nossa queridinha tábua de corte, pois com ela nós utilizamos para cortar os nossos tecidos, as nossas peças aqui em cima e assim não danificar a nossa mesa. Por segundo tem a nossa queridinha régua, que sem ela também a gente caminha meio que perdido. E por último o nosso cortador circular 360 graus, que é maravilhoso e com ele você até utiliza bem menos as tesouras, dá um descanso para ela. Então esse kit é sensacional e eu não fico sem, esse aqui já é o meu segundo circulador, porque o outro já estava pedindo para descansar. Mas também com muito tempo de uso e vale a pena. Então espero que essa dica tenha ajudado você.